Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhoras, senhores deputados de imprensa, galeria, iniciar aqui lendo uma mensagem bíblica. Assim diz a palavra de Deus, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mau. Senhor Presidente, este último final de semana, iniciando na quinta-feira, estive visitando vários municípios do Estado do Maranhão, municípios esses, da qual eu tenho orgulho de dizer que represento aqui nesta Casa Legislativa, por ter já sido votado várias vezes e por ter feito algo pelo município, em forma de trabalho e benefício, mas aqui, neste momento, eu quero enfatizar o município de Arame, município este que, já há alguns, vários anos, eu venho tendo orgulho de ser o representante daquele município, nesta Casa Legislativa e no Estado do Maranhão. O grupo político que nos apoia, o grupo liderado pelo doutor João Menezes, ex-prefeito, pela doutora Júlia, atual prefeita, e pela Câmara Municipal da cidade de Arame, e eu, orgulhosamente, estive lá na quinta-feira, deputado Edvaldo Alanda, e recebi um título de cidadão aramense. Título este, o autor, deputado Hélito do curso, é o presidente da Câmara Municipal de Arame, vereador João Ribeiro, e subscrito pelos 12 vereadores, que, totalizando os 13 vereadores da Câmara Municipal, subscreveram esse título de cidadão aramense. Para mim, é muito orgulho em ser reconhecido por um vereador presidente, e também ser reconhecido por todos os vereadores com assento naquela Casa Legislativa. Então, foi por unanimidade que aquela Casa Legislativa, a Câmara Municipal de Arame, me concedeu um título de cidadão aramense. E eu só tenho que agradecer, primeiro a Deus, segundo ao trabalho que nós temos feito no Estado do Maranhão, pelo reconhecimento das pessoas para conosco, e, como disse aqui, em especial, Arame. Já fiz algo, mas tenho que fazer muito mais, porque o Arame é uma cidade como se eu sentisse dentro da minha própria cidade, é como se eu saísse da minha residência e adentrasse em outra residência, também sendo minha a mesma residência. Então, é muito importante eu sentir que estou dentro da minha casa, perto dos meus amigos, próximo dos meus amigos e perto dos meus irmãos. Então, eu já me sentia um aramense de fato, agora me sinto aramense de direito. Então, quero aqui só agradecer aquele município, aos vereadores com assento naquela Casa, por esta honraria concedida a mim. E tenho certeza que não só iria honrar hoje, mas para o resto da minha vida, esse reconhecimento, esse título que foi me concedido. Essa certidão de nascimento de um município tão querido, que nós abraçamos, e que ele também nos abraçou. E eu só fico feliz em agradecer a Deus.